BBC, direto de Londres. Bom dia, Natália Passarinho, com as últimas notícias. Israel lançou durante a madrugada uma série de mísseis contra bases iranianas na Síria, na maior ofensiva militar desde 1974. Mais informações com Daniela Kresch, de Israel. Entre os alvos estão depósitos de armas, bases logísticas e centros de informação usados pelas forças iranianas na Síria. A ação militar aconteceu em resposta a uma salva de 20 mísseis que foram lançados da Síria a postos militares israelenses nas colinas de Golã, fronteira com a Síria, pouco tempo antes. Segundo o ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, nenhum dos mísseis lançados caiu nas colinas de Golã. Lieberman também disse que quase toda a infraestrutura do Irã na Síria foi destruída. Ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques contra Israel, mas a imprensa israelense afirma que os 20 mísseis foram lançados pela Força Al-Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, comandada pelo general Qasem Soleimani. Há temor de que os ataques e contra-ataques entre Irã e Israel na fronteira com a Síria possam levar a um confronto direto entre os dois países. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que os envolvidos contenham a escalada da violência. E o presidente Donald Trump recebeu pessoalmente os três americanos que estavam detidos na Coreia do Norte. Eles foram liberados por decisão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, num sinal de boa vontade durante a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Pyongyang. Trump descreveu os três americanos soltos como pessoas incríveis e disse que foi uma honra ter participado das negociações para que fossem liberados. Estados Unidos e Coreia do Norte negociam os detalhes de uma reunião entre Trump e Kim Jong-un prevista para ocorrer ainda em maio. Essas foram as notícias da BBC.